Olá, muito boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. A ideologia de gênero é um termo que invadiu as notícias, apareceu nas conversas e despertou muitas dúvidas. Afinal, o que essa expressão quer dizer? Em razão deste contexto, o programa Grandes Temas de hoje debate a chamada ideologia de gênero. E para isso, contamos com as presenças de Tereza Freire, psicóloga, coordenadora da organização feminista Bandeira Lilás e militante feminista da Marcha Mundial das Mulheres. Leilane Assunção, pós-doutoranda e professora da pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN e ativista de Direitos Humanos. Natália Duarte, psicóloga, doutoranda em gênero pela UFRN e professora de Psicologia na Unifasex. e Vandiner Ribeiro, professora do Centro de Educação da UFRN, orientadora de estudos curriculares de gênero na escola e na mídia. Sejam todas muito bem-vindas e obrigado por ter aceito o nosso convite. Uma questão que pode estar ocorrendo aos nossos telespectadores é porque discutir em um programa de grandes temas a questão da ideologia de gênero. Aliás, o tema mesmo, ideologia de gênero, já é dado a muita controvérsia. Porque esse tema do gênero é tratado frequentemente como ideologia. E há um debate aberto na sociedade, nas redes sociais, e também um debate quanto ao ensino. Porque na educação, as novas bases curriculares nacionais extirparam a questão de gênero do ensino público nas escolas e isso agora repercute Brasil afora, não é mesmo? O que você teria a dizer, então, Tereza, sobre essa questão? Então, boa noite. É um prazer estar aqui debatendo um tema que, como você disse, está presente nas mídias sociais, está presente nos debates, nos seminários e nas escolas. E atinge diretamente a todos nós. Atinge os gestores, os alunos, os educadores. Na realidade, não existe esse termo ideologia de gênero. Ele foi criado pelos conservadores do nosso país, pelos deputados, pelos evangélicos e pelas pessoas que não entendem por que as mulheres e os movimentos sociais tiveram que lutar muito para os avanços dos direitos sociais. Como as políticas públicas, como as leis trabalhistas, como o direito ao voto, como discutir o papel da educação na cultura. Portanto, esse termo ideologia de gênero não existe na academia. O que existe são estudos de gêneros. E foi recomendado por muitas leis que as escolas pudessem incorporar, através de seus currículos, das suas práticas, o debate sobre como é que se dá a relação entre meninos e meninas, entre jovens, homens e mulheres. E como é que a sociedade lida com as questões relacionadas a isso. Então, foi recomendada na Conferência de Beijing, Conferência Mundial de Mulheres, em 1995. E também foi recomendada no ALE, que é mais conhecida que a ALE Maria da Penha, no seu oitavo artigo, onde, para poder a gente combater a violência, para poder a gente combater as diferenças entre homens e mulheres, os preconceitos, a discriminação, os bullying, a homofobia, a falta de entendimento, por que temos que respeitar a singularidade das pessoas, o direito à escolha, o direito à sua sexualidade. Foi recomendado. E, portanto, nós fomos, de repente, essa discussão em função do plano. E também nas conferências que tivemos, Conferência Nacional de Mulheres, inclusive, Conferência Estadual de Mulheres, quando elaboramos planos, onde a gente recomenda que a sociedade precisa discutir a cultura e discutir a educação como um espaço de sensibilização e um espaço em que as pessoas vão discutir a realidade. A educação enquanto um direito, a educação enquanto um espaço de formação, enquanto um espaço que a gente discute a nossa concepção de vida, a nossa concepção de mundo. E, portanto, existe ainda muita diferença entre homens e mulheres na sociedade, apesar dos avanços que o movimento feminista, as mulheres, os movimentos populares conquistaram, como eu já reafirmei. Portanto, fomos pegos em surpresa quando foi discutir o Plano Nacional de Educação. Então, essa reação, por quê? Então, fica claro que muitos do nosso país, muitas pessoas, muitas pessoas públicas que estão nas câmaras, nos senados, nos poderes públicos, ainda não entenderam que essa luta é fundamental e que os avanços não podem retroceder. Só que nós vivemos tempos difíceis, tempos em que muitos retrocessos estão na nossa vida. Então, a partir de 2014, 2015, 2016, essa discussão do Plano Nacional de Educação, ela retoma de uma forma extremamente preconceituosa, porque já existia toda uma orientação, que os parâmetros curriculares, os planos nacionais, estaduais e municipais, precisariam incorporar nas suas diretrizes, nas suas metas, a questão de gênero, como uma discussão que existe na sociedade. A desigualdade é uma construção social e, portanto, o ser feminino e o ser masculino advêm dessa construção. Portanto, na escola se trata meninos e meninas diferentes, na família, nas religiões, nos espaços públicos, e isso gera violência, muitas violências. E o país é um dos países, entre 80 países do mundo, nós estamos na quinta posição entre o país que mais violenta as mulheres. E isso se dá na escola, na rua, no namoro, nas relações. Mas a escola é o principal espaço em que os jovens e as crianças estão. E, portanto, lá há uma reprodução de muitos valores, há uma reprodução de comportamento, há uma reprodução de um jeito de estar no mundo que não condiz hoje com os avanços. Pois é, Tereza, e assim, a gente vê que como seria fundamental a gente continuar aqueles avanços que a gente tinha conhecido nos últimos anos do governo, antes do governo atual, no sentido de tornarmos essas discussões pauta do ensino público, não é? Exatamente. Justamente para extirpar da cultura e da sociedade brasileira uma série de preconceitos, de atitudes agressivas com respeito à diferença de gênero, a questão de gênero de modo geral. E é lamentável que agora a gente testemunha a repercussão dessa orientação ideológica que pretende extirpar das escolas o direito de discutirem isso, inclusive para poupar crianças de atitudes preconceituosas, de bullying, de violência. É lamentável que a gente verifique isso atualmente, né? E esse termo ideologia de gênero não existia. Pois é, foi taxado. Foi taxado. É um termo acusatório, é um termo para desmoralizar a questão. E a gente vê que nos meios acadêmicos também é importante de estar discutindo isso, né, Liliane? É, apesar de concordar a ideia de que o termo ideologia de gênero é uma invenção recente, de um viés fascista muito conservador, na verdade a gente constata que existe sim, sempre existiu na escola, uma ideologia de gênero. A ideologia do machismo, né? Essa ideologia profundamente violenta, profundamente castradora da diversidade, ela vem matando mulheres e LGBTs, não só na escola, mas como tem a pauta aqui especificamente a escola, a gente vê que é avassalador a maneira como isso acontece. Então, recentemente, a filha de uma amiga minha, de 13 anos, um aluno da mesma escola que ela esfregou os órgãos sexuais no rosto da menina, levou o rosto da menina, conduziu o rosto da menina à região genital dele, um menino de 13 anos. Então, será que se na escola que ele está, o debate de gênero estivesse acontecendo, para ele entender o quão violenta é essa ação com o gênero feminino, será que essas ações estariam acontecendo? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar de um projeto muito importante, que foi o GDE, coisa dos governos anteriores, que era o Gênero e Diversidade na Escola. Nós éramos um programa que a gente capacitava professores da rede estadual e municipal do Rio Grande do Norte a lidar com a diversidade de gênero nas suas escolas. Então, a gente capacitava os professores, não eram os alunos. Um material didático maravilhoso, uma especialização, né? E aí, assim, quando a gente ia para os chamados encontros presenciais, que aconteciam uma vez por mês, que o curso era à distância, era EAD, né? Então, quando a gente ia para os encontros presenciais, a maneira como os educadores, eles viam a gente assim como uma tábua de salvação, porque a realidade da discussão de gênero, ela se impõe na escola, porque ela é objetivamente impossível de ser invisibilizada, ela acontece visceralmente na vida desses jovens, desses adolescentes. A adolescência é por excelência o momento que aflora esse debate, é impossível não realizá-lo. Os estudantes estão realizando esse debate de maneiras enviesadas e de maneiras pouco qualificadas, porque justamente quer se negar o direito à informação e com todos os riscos advindos quando a gente nega o direito de acesso à informação. Então, por exemplo, na questão de gênero especificamente, por que será que a gente tem um severo aumento do contágio de DSTs na juventude novamente? Não é por que será? Justamente porque a nossa sociedade está se recusando a querer fazer esse debate com sua juventude. E os efeitos práticos, esse é só um deles. Nós temos hoje um disparo na contágio de sífilis, de HIV, doenças do século XX, que já estavam sendo controladas, já estavam sendo completamente tiradas de ênfase na sociedade. E agora elas voltam com essa força. Então, tem relação. A Tereza citou, nós somos o quinto país que mais mata mulheres. Nós somos o país que mais mata LGBTs. Nós respondemos por praticamente a metade de todos os homicídios contra trans, travestis e transexuais no mundo. E essa sociedade ainda acha que ainda não tem a ver com a recusa em debater as questões de gênero na escola? Então, eu estava vendo um documentário na TV Escola sobre escola e gênero e diversidade. E eles indo na Suécia, mostrando como países como a Suécia estão lidando com a questão, até novos termos pedagógicos estão sendo desenvolvidos para tentar travar uma relação mais coerente, uma relação mais fidedigna com a realidade da diversidade. Se a escola, ela se recusa a discutir a diversidade, ela está sendo uma escola omissa. Omissa sob um aspecto fundamental e importante da existência dos indivíduos. Recentemente, o STF disse que não pode. O Escola Sem Partido não pode, é inconstitucional, porque ele nega o acesso à informação numa dimensão da existência que é decisiva para a sociedade. As relações de gênero. Nós, objetivamente, nos dividimos em homens e mulheres. Agora, o que não significa que isso seja motivo para que tenhamos direitos diferentes? A realidade biológica diferenciada dos corpos não deve ser o pressuposto para direitos em déficit. Então, eu acho que o debate sobre gênero precisa estar na escola de maneira decisiva, porque senão a gente não vai reverter no longo prazo esses números de genocídio de mulheres e de LGBTs no Brasil. Perfeito, Leilani. Natália, você tem pesquisado sobre a questão do gênero, não é? E o que você tem observado que poderia trazer para o debate no primeiro momento? Isso. A respeito da psicologia, agora no doutorado a gente está vendo que a psicologia tem um papel muito importante para as pessoas trans, para as pessoas LGBTs como um todo. Porque a psicologia pode fazer um grande favor ou um grande desfavor, quando ela parte de uma perspectiva patologizante das identidades. E aí o que a gente está estudando no doutorado é justamente vendo como a psicologia pode ajudar e não segregar. E aí no mestrado, o que a gente concluiu foi que pessoas trans, elas só procuram, por exemplo, acesso à saúde quando elas já estão nas últimas. Então elas só vão procurar saúde quando elas já não conseguem mais suportar a dor em suas casas. Devido a não ser respeitado o nome social, os direitos que elas têm, a associação ao HIV, várias discriminações que acontecem nesse meio. Então essa é só a ponta do iceberg. De onde é que vem isso? Vem lá da escola, vem lá da educação. Que essas crianças não estão sendo ensinadas. Os profissionais de saúde já não têm conhecimento para tratar com respeito e com dignidade as pessoas LGBTs. E aí isso vem da base mesmo, porque a gente não discute nem nas universidades, nem nos colégios. E isso precisa ser modificado. E aí como a Leilani falou, realmente a gente já tem uma ideologia. Que é a ideologia que nós temos um binarismo. Ou você é homem, ou você é mulher. E qualquer pessoa que fuja a esse padrão, ela vai ser patologizada, ou então é uma perversão. A gente já vive dentro de uma perspectiva de uma ideologia. Só que a proposta dessa outra forma, dessas teorias de gênero, não é negar essas identidades. Não é negar essa forma de viver. E sim respeitar outras possibilidades de vida. Outras possibilidades de existir, de se manifestar no mundo. Eu acho que isso é um tema importante, porque o debate tem sido muito levado no seguinte. A gente quer acabar com a heterossexualidade. Não se trata disso. A gente quer justamente que a heterossexualidade continue a existir como uma manifestação da sexualidade. Legítima que ela é. Mas que não ser heterossexual não seja sinônimo de ser patologizado, de ser violentado. De ser assassinado. Eu vivo dizendo que a gente tem, inclusive, que partir para as licenciaturas das universidades. Tem que incluir nos seus currículos o debate de gênero. Você muito bem lembrou. Na própria instituição universitária, o debate ainda é muito precoce, é muito carente. Ele é mal feito. Ele é feito apenas em determinados nichos de determinados pensadores e intelectuais que são resistentes dentro da instituição. Não, eu estava dizendo que, primeiro, que não é uma opção dos indivíduos a gente parar com essa história de que as pessoas podem isso ou aquilo. Então, esse debate influenciaria as pessoas a uma decisão, a uma mudança de postura, de posição. Isso é um debate completamente banal e superficial. Mas a Natália chamou atenção para um aspecto importante que eu acho que a gente precisa destacar. É que é fundamental essa discussão nas universidades porque nós estamos formando profissionais de várias áreas. E eles vão estar atuando na sociedade. E essa questão atravessa as relações sociais. E aí você apontou para a questão da saúde, mas eu fiquei pensando que isso extrapola também a questão da saúde. É claro que quem está na área de saúde precisa de uma formação sólida sobre o tema, não é, Leilane? Porque, na verdade, eu estou dizendo, isso extrapola também o pessoal da saúde, porque todo mundo vai estar na sociedade, vai estar lidando com essa questão e tem que lidar com o mínimo, um mínimo de informação. Queria passar a palavra só rapidamente um pouquinho para a Vandine dar as suas primeiras impressões da questão. Boa noite, obrigada, Sérgio. Eu acho que quando a gente pensa o conceito de ideologia de gênero estritamente vinculado à escola, a gente vê a força que a escola tem. Não é à toa que se tem tanto medo da escola. Eu acho que a gente consegue pensar esses grupos fundamentalistas e conservadores atacando hoje, mais especificamente, a universidade, exatamente pelo que a gente está discutindo aqui, sobre a importância de a gente trabalhar esses temas na universidade, porque a gente está formando formadores. E a gente tem uma tentativa de deslegitimar esses grupos que discutem gênero na escola. E pensando aqui no RN, numa coisa bastante específica que apareceu esses dias, alguns projetos de lei que vão dizer sobre a proibição, essa é a primeira palavra do projeto de lei, proíbe-se que nas escolas de determinados municípios se trabalhe e se crie disciplinas vinculadas à ideologia de gênero. E aí pensando sobre isso, eu acho excelente que não se crie disciplinas sobre ideologia de gênero, que não se crie disciplinas para discutir gênero. Porque se eu criar uma disciplina para discutir gênero, eu paro de discutir a vida. Eu vou colocar gênero como um conteúdo, como vários que nós temos na escola, que eu vou lá e marco um X numa prova, decoro para a prova e não sei colocar na prática. E eu não preciso colocar o respeito como um conteúdo na escola, eu preciso colocar o respeito como atitude, todos os dias na escola. Então, essa formação de formadores para pensar as questões de gênero, elas são de extrema importância para que a gente comece a pensar desde a educação infantil. Porque que lá na educação infantil, eu separo os brinquedos de meninos e meninas. Isso não é inocente. Ao separar esses brinquedos, eu estou o quê? Produzindo determinados sujeitos que vão pensar em determinadas profissões e aí eu vou ter as profissões vinculadas aos homens, as profissões vinculadas às mulheres. E com isso eu mantenho a desigualdade de gênero. Eu não vou conseguir... O Sérgio falou uma coisa que é importante a gente colocar na nossa conversa, que é eu não consigo fazer fulana ou ciclana decidir de quem ela vai gostar. Porque eu estou falando de desejo. Ninguém ensina desejo para ninguém. Falando da história de cada um. Desejo é muito pessoal. Então, se dá uma força e coloca sobre as nossas costas que estamos pesquisando gênero, algo que a gente não está fazendo. Algo que a gente sequer pensou em fazer, porque senão a gente não estaria falando de direito, não estaria falando de igualdade. A gente estaria falando exatamente do contrário, de imposição. A gente está falando de romper com as imposições que a sociedade coloca. Justamente. E essas pessoas esquecem que essa tão atacada ideologia de gênero é o que permite a gente ter numa mesa agora quatro mulheres falando e sendo ouvidas. Os avanços que a gente teve, que as mulheres conquistaram, a gente deve às feministas que lutaram, a gente deve aos estudiosos de gênero que produziram, que repensaram, que reconstruíram a forma como as mulheres eram vistas. Sem dúvida. Então, Sérgio e companheiras, na realidade, é muito importante que a gente possa estar trazendo esse tema para cá hoje, porque a desigualdade de gênero é concreta. E achei muito interessante quando a professora traz essa discussão de que esse debate incomodou. Por que que ele incomodou tanto, né? E qual o lugar da escola, qual o papel da escola nas nossas vidas, né? E aí nós, feministas, nós que trazemos o debate para a sociedade sobre como é que se dá essa naturalização de tanta diferença. Essa naturalização de preconceito, de que se quer ainda continuar com o debate sobre existe um modelo tradicional de família, existe um modelo tradicional de sexualidade, e quer que as pessoas sejam iguais, homens e mulheres, quando nós somos diferentes. Então, a construção, ela se dá a partir, né, a construção do gênero, né, que a gente discute, se dá a partir de toda uma realidade social, né, de diferenças que têm que ser respeitadas, de escolhas de projetos de vida. E nós que estamos no movimento de mulheres, nós temos um debate muito profundo sobre isso e muito especial, que é através da educação que nós vamos poder romper com essa naturalização da desigualdade entre homens e mulheres, né, que a gente chama que existe uma educação diferenciada, né, o jeito que eu sento, o jeito que eu me coloco, a minha profissão, né, a minha orientação sexual, as políticas sociais, as políticas públicas, para onde o orçamento vai, quando a gente discute desenvolvimento, soberania popular, soberania nacional, quando a gente discute o lugar, né, que a gente quer de homens e mulheres na sociedade, então a gente está discutindo gênero. E, portanto, não tem lugar melhor do que discutir na escola, na família, nos espaços públicos e nos espaços privados. Então, para nós, desconstruir essa ideologia de gênero que surge a partir dessa discussão dos planos é fundamental, porque, como o Leilani disse, quer dizer, a discussão de gênero, ela já existe há muito tempo, porque ela discute o cotidiano da vida, o cotidiano, né, das escolhas, né, e aí as pesquisas trazem, né, o quanto é reproduzido, né, esse jeito homofóbico, né, esse jeito preconceituoso de que a mulher, ela tem que se conformar com o lugar que ela foi destinado, né, que é de ser quieta, calma, né, cuidar das coisas subjetivas e que, portanto, ela tem um papel muito grande na sociedade, né, e aí a gente discute, quando a gente discute a questão do trabalho, né, como o trabalho doméstico confinou as mulheres, né, e aí as pessoas discutem, mas são as mulheres que educam, e é por isso que a gente discute, né, a educação é de todos, a educação deve ser da sociedade, deve ser uma política pública, e que, portanto, as escolas não podem reproduzir esse modelo tradicional que promove a violência, que traz, que meninos e meninas saem da escola quando não são aceitos, aí produz o racismo, a homofobia, né, não respeita a diversidade sexual e não respeita a singularidade do humano. Sem dúvida. Você me fez lembrar de uma cena do filme belíssimo, Milk, né, conta a história do Haver Milk, ele tem um debate com um deputado, ou senador, não me recordo bem, mas acho que um deputado que quer justamente fazer isso que o senhor Temer está fazendo no Brasil, né, tirar completamente a possibilidade de que nas escolas nós tenhamos pessoas não heteronormativas, né, ou seja, pessoas homossexuais que não podem mais ensinar, porque, afinal de contas, é um espaço de educação, de formação de cidadãos, e ele vai produzir homossexuais. Não são pessoas bem-vindas. É, não, e ele vai reproduzir a sua orientação sexual na escola. A absurdidade dessa proposição é tamanha que, se isso fosse verdadeiro, não existiriam homossexuais. Não, porque os homossexuais foram criados pelos heterossexuais. Mas é isso, Liliane. E porque eles não reproduziram, né, drasticamente a orientação. Mas é isso, você cortou e eu ia dizer que a cena... Você roubou a minha fala. A cena termina exatamente assim, o Milk contra-argumenta, mas ele fala assim, olha, eu sou filho de um casal heterossexual, então eu não poderia ser homossexual. Eu fui educado por pessoas heterossexuais, na minha escola não havia professores homossexuais, para roubar desse pessoal o argumento de que nós fabricamos e podemos fabricar desejo, como disse você. E tem uma coisa que eu acho que a gente coloca a escola num lugar que, infelizmente, a escola não tem. Esses fundamentalistas colocam a escola, exerceram um poder que a escola não tem. Feliz seríamos se a escola desse conta de modificar o pensamento das pessoas. A gente conseguiria, sim, modificar o pensamento da violência, o pensamento da falta de respeito. E a gente construiria e produziria sujeitos que respeitam a diferença. E a gente não consegue fazer isso. Não com essa facilidade que colocam sobre a gente. No entanto, apesar disso, a escola continua a ser um espaço privilegiado de potência, de criação de resistência contra todas as opressões. E de reprodução de muito preconceito. A gente tem que pensar o que a gente espera da escola. Quando eu penso em escola, escola, incluindo a educação em geral, a universidade e tal, eu penso num lugar que pode fazer as pessoas viverem melhor. Que possa contribuir para que as pessoas vivam sua vida de maneira mais digna, de maneira mais humana. É isso que eu penso que é a escola. Então, por exemplo, quando eu dou uma palestra, quando eu faço uma participação como essa aqui, e que depois eu recebo um e-mail de uma pessoa que dizia, olha, eu estava pensando em me matar porque eu sou LGBT e eu não estava conseguindo segurar a onda, mas depois que eu vi o que você falou, eu me senti fortalecido para continuar a minha luta e acreditar novamente. Então, se essa não é a função da educação, eu não sei qual seja. Ele ajuda as pessoas a se libertarem das opressões em que elas estão aprisionadas, em alguma medida. Então, como é que eu, por exemplo, eu vou... Eu sou colunista na agência de notícias, saiba mais. Na minha coluna dessa semana, por exemplo, eu abordei o tema do suicídio. Por que o suicídio atinge a população LGBT em média cinco vezes mais? Tem um estudo da Universidade de Colômbia que mostra que mais de 40% de todas as pessoas transexuais precisadas já tentaram o suicídio contra apenas 1,2% da população hétero. Então, essa desproporção, ou seja, a desibordade de gênero, ela produz genocídio de indivíduos. É algo muito sério, é algo muito grave. Não dá para a gente chegar a dizer, não tem conteúdos mais importantes. Os conteúdos, eles se impõem na medida em que a sociedade necessite deles. Eu acho que isso é uma questão que a gente não tem como escapar. Então, como é que eu vou para a sala de aula, vou discutir escravidão e não vou dizer que isso foi algo avassalador, horrível. Como é que eu vou discutir nazismo sem denunciá-lo? A escola sempre foi um espaço opressor. Quando a gente finalmente começou a querer trabalhar a escola para ela ser um espaço de liberdade, a gente é acusada de doutrinação ideológica de gênero. Perfeito, Leilana. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho retornamos para a discussão da chamada ideologia de gênero no Brasil. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.